Estamos aqui com os dois finalistas absolutos. Primeiro eu vou falar com o Rodolfo. Qual foi o maior mérito do Buchecha nessa final, Fera? Então, cara, o Buchecha eu não tenho o que falar dele, né? É o cara do momento. Me deu uma surra aí agora nessa final. Mas é isso aí, eu vou continuar treinando. Eu falei pra ele que ele é o cara que mais me motiva a treinar, muito forte. Porque ele é o cara a ser batido, né? Ano que vem tem mais. É, ano que vem a gente vai lutar de novo e vai ser um lutão. E foi uma honra ter feito essa segunda final aí de absoluto com ele. Alguma posição surpreendeu? A raspagem, de repente, a primeira. Então é complicado lutar com ele, porque a gente nunca sabe o que ele vai fazer, né? Do nada, puxa, raspa de meia guarda, raspa de gancho, raspa de pegando o joelho. É difícil lutar com um cara assim. Buchecha, você estava falando que aquela pegada de costas, para dar certo, foi um feitiço novo que você aprendeu com o Leozinho Vieira. Deu certo hoje no Mundial. Conta um pouco como é que foi essa era. Pô, na verdade, aí, pô, as lutas que nem o Rodolfo falou, pô, eu acho a mesma coisa. Que sempre que eu estou treinando, eu sei que ele é o adversário mais duro que vai ter, com certeza. Então acaba que treina pensando bastante no jogo dele e tudo. E a gente tenta achar alguma coisa ali que vai poder ajudar na luta. E, pô, todas as lutas que a gente faz, né? Tem vitórias para os dois lados, entendeu? E é sempre uma luta boa. E, pô, a gente estava estudando muito essa posição. O Lucas Leite tem um jogo parecido ali com o dele, quando está por baixo. E o Leozinho deu uma dica ali para me ajudar com o Lucas. E acabou que eu entrava, que o Rodolfo também fazia essa posição. Eu comecei a treinar muito. Só que, pô, a galera estava falando, não arrisca, não arrisca. Se vai ficar por baixo, está fodido. Ah, pô, eu também. Mas aí, pô, eu falei, vou arriscar. Acabou que deu meio que certo ali, eu caí nas costas. Consegui colocar os ganchos, aí depois o braço cansou ali nas costas, ele me tirou. Mas, pô, consegui... Foi a melhor luta de vocês dois? Não, acho que a melhor foi a do ano passado, eu acho que foi. Foi a de 2011. Essa não foi? A de 2012, né? Essa foi muito melhor para ele. Não, 2012, é, 2012, 2012, é. Grace Mag com o Rodolfo e Marcos Vinicius Buchecha. Valeu, galera. Valeu, Rodolfo e Marcos Vinicius Buchecha. Suju recebeu. Beleu, galera. Já estou, galera. Morfis Omeida Bussesha!